Música Então, a minha Copa das Copas, pra mim o Brasil está vivendo um momento imprescindível, né, de troca de culturas. Lá na Bahia, por exemplo, a gente anda nas ruas, nos coletivos, no táxi, os turistas estão felizes, igual pinto no lixo, né, porque é muita troca de cultura, é muita alegria. O nosso estádio lá na Bahia, a Fonte Nova, tem sido campeão de goleadas na Copa, então, eu tô muito feliz, pra mim essa é a melhor das Copas, né, pra mim tinha Copa, todas as Copas aqui no Brasil.